Perícia não é a Jota? Não, tu tem? Não, a Jota, a Jota, não, ai, corre a Jota, corre, 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 corre a Jota E ai gente, tudo tranquilo, beleza? Então bom, hoje estamos aqui na série atividade e eu tenho algumas atualizações pra falar pra vocês, pra fazer, pra falar, pra mostrar pra vocês Mas antes de começar o vídeo galera, deixa o seu like aí e, mano, deixa muito like nesse vídeo e se inscreve você que não é inscrito Porque eu tô trazendo a série atividade todos os dias aqui no canal, tá galera? Eu tô tentando trazer todos os dias, espero que vocês estejam gostando, ok galera? E também, segundo link aí da descrição do vídeo, o primeiro link da descrição do vídeo é o meu segundo, é o meu segundo não É o meu Instagram e segue lá pra receber os vídeos, os vídeos não, os stories que eu tô fazendo, ok? E outra coisa, galera, sério, deixa muito like nesse vídeo, que tal a gente chegar a 2 mil likes nesse vídeo, eu tenho certeza que a gente consegue Se cada um deixar um like, eu vou ficar muito feliz, mas é o seguinte, hoje eu tenho muita coisa pra mostrar e vai ser da hora pra vocês, ok? Deixa eu colocar aqui gravando, gravando, tá? E deixa eu já tirar o chat, porque eu não gosto de ficar ouvindo o chat, mas tudo bem Galera, é o seguinte, eu aumentei aqui minha casa, vocês bem sabem, né caras? O que eu fiz aqui, no último episódio, isso tudo aqui, essa parede inteira de Neutronic Collector, só que tem um problema Ele tá lagando o servidor Sim galera, eu estou lagando o servidor por causa dos meus blocos, cara, eu tô muito triste Cara, eu tô muito triste, eu tô muito triste, eu tô... Eu vou ter que quebrar isso daqui, eu vou ter que quebrar, eu simplesmente vou ter que quebrar Por que galera, eu vou mostrar pra vocês o que que eu fiz, eu vou mostrar pra vocês, eu vou mostrar pra vocês, tá aqui ó Tá aqui, é isso daqui que eu fiz, é isso aqui, é isso, é isso, é isso, é... É realmente isso que vocês estão vendo, tá gente? É muita coisa, é muito bloco, é muito bloco, simplesmente é muito bloco que tem ali, muito bloco não É muita coisa funcionando ao mesmo tempo, então praticamente tá dando ruim ali no servidor, tá galera? Então eu vou ter que arrumar aquilo, mas cara, eu realmente tô bem triste por eu ter que arrumar aquilo Então, ah, gente, na moral, vem na moral Na moral, eu demorei tanto pra fazer o negocinho ali, cara E ainda ficou lagando o servidor Tem vez, galera, tem vez que eu vou ter que sair aqui do servidor Vou ter que fechar o Mine e abrir novamente Porque simplesmente O negócio não tá mais, é... O negócio para de funcionar Simplesmente ele para de funcionar, eu não entendo Ó, vou chegar aqui, vou começar a lagar já Tô até vendo Mas tudo bem, o que que eu vou fazer, galera? Eu acho que se eu fazer isso aqui Opa, não Não, não, eu tenho que pegar o meu negocinho lá Ah, se eu... eu quero fazer um negócio ali, galera Pra que ele envie todos os itens para o baú Né, que é o que a gente tá precisando agora Mas, tem um porém Depois, eu vou ter que quebrar aquilo ali Então, meio que não vai funcionar Meio que não faz sentido fazer tudo isso, tá, gente? Outra coisa, eu tava pensando em trollar alguém E esse alguém, eu acho que vai ser o canal da Jota Porque eu tô me chateando muito com esse maluco Aí, a gente fala mesmo Pronto, tirei Agora o que que eu faço? Eu venho com mais um aqui Ok E agora, galera, eu faço... Ahn... Faço o quê? Eu não faço nada, né, na real Eu não faço nada Eu ia fazer... Vai, vai, deixa eu ver Será que ele vai? Será que algum vai aqui? Será que já tem algum de 64? Não, tem 60 ainda Tá, e se eu fazer o seguinte? Deixa eu quebrar aqui Aqui E vir aqui E colocar pra vir qualquer um Deixa eu ver Deixa eu ver se vai Ó, tá indo Tá indo Eu tô vendo ali, ó Tô vendo, tô vendo Ah, ele tá indo, pô Ah, agora sim, véi Eita, pega Tá indo... Tá vindo um monte Olha só Deu certo, guys Deu certo Gente, deu certo Funcionou, cara Olha aí os meus itens Chegando, velho Ah, isso daqui é uma benção Isso daqui é De veras uma benção, tá, gente Depois, claro, eu tenho que Arrumar isso aqui Pra ficar mais bonitinho Mas eu vou deixar assim por enquanto Mas depois eu arrumo, tá, gente Mas enfim, agora a gente já conseguiu Isso daqui Vai aumentar pra caramba A nossa produção Vai ser muito bom Cara, vai facilitar Demais, mas demais Mas demais, véi E vai ser muito bom Bom, outra coisa que eu Queria mostrar pra vocês Aqui, galera É que lá embaixo aqui Do meu vídeo Do meu vídeo não Da minha casa Da minha mansão Aliás, o caso tá fazendo A mansão dele ali também Mas é o seguinte Deixa eu cair aqui pra Cair pra baixo é ótimo, né Eu adoro falar meu português Bem dizido, né, mano Mas enfim Aqui Onde que tem essa parte aqui Vai ser água, galera Eu vou colocar água E aqui vai ter um vidro E nisso vai dar de ver A água do outro lado Vai ser muito bonito E do outro lado Eu vou colocar lava E aqui pra cima Eu vou fazer um andar Depois ele vai fazer isso aqui E depois vai voltar ainda Pra subir lá E tudo certinho E vai ter um lugarzinho Onde que ele vai dar em cima ali E também vai ser um lugarzinho Onde que ele vai continuar Até o L ponto Lá em cima da nossa Montanha, né Porque eu vou fazer um L ponto Em cima da montanha E também vou fazer aqui Eu não sei ainda Em que lugar, na real O portal Tá Eu tenho que fazer o portal Pro nerd Pro nerd não Um portal Pra gente conseguir Se teletransportar Lá pra casa Porque é devera chato Ficar se teletransportando Desse jeito Deixa eu ver Que portal é É o amarelo Então ficar se teletransportando Assim é um saco Demora muito Mais muito Então não é muito legal Tá gente Então o que eu quero fazer aqui Eu quero fazer Uma portal gun Galera Uma portal gun E como é que Eu consigo duplicar A portal gun Não consigo Portal gun Aqui Como é que eu faço ela Aí Cabei O que é isso aqui Só tem desse jeito Aqui Ah eu posso esquentar Tá Eu posso esquentar Ok Ok Então eu vou pegar uma enderpeel Eu tenho enderpeel Essa É aí que tá né Eu tenho enderpeel Eu acho que eu não tenho enderpeel É impossível ter enderpeel Porque eu não me lembro De ter matado Nenhum Nenhum Ender 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 bichinho Então não vai ter como Cara Não vai ter como Olha aí Eu tô sentindo já o lag Galera Do minecraft Começar Aí ó 30 fps Eu vou ter que fechar o mine Galera E abrir Já volta aí Ok galera Voltei aqui Tá gente E a gente vai voltar Ali pra nossa casa Eu peguei uma enderpeel Lá com o A casio Tá galera Então eu vou Duplicar ela aqui Ok galera Eu caso tinha muita enderpeel Então não tinha problema Eu usufrui Uma delas Ok Outra coisa que a gente vai precisar Vai ser disso aqui Tá Disso aqui E o que a gente vai mais precisar Aqui pra fazer o portal Portal Deixa eu ver É Eu vou ter que ser desse jeito Pra fazer o portal Tá galera Não tem outro jeito Pra eu fazer Simplesmente não tem Então o que eu vou fazer Eu já vou derreter aqui A minha enderpeel Se derrete né Se derrete Tá bom Ah E agora eu vou precisar De diamante também Então meus queridos diamantes Pode vir aqui Eu vou precisar de obsidian também Será que eu tenho obsidian aqui? Eu acho que eu tenho obsidian aqui Eu tenho Tem sim obsidian Vamos pegar Nossa que demora Pra esquentar isso aqui Cara Que isso Tá E depois Novamente Eu esqueci de como se faz Tá Se faz com ferro Ok Eu vou precisar de ferrinho E galera Lembrando Eu vou trollar alguém Eu acho que vai ser O AJ Eu não sei se eu vou querer trollar o Casio Porque o Casio Ele tá muito forte É capaz de acabar me arrebentando Me arrebentando Depois Então eu meio que não tô querendo muito lá Ir nele né galera Ninguém quer né Ninguém quer eu acho né Acho que se faz assim Não Sim ok E agora Enderpeel aqui 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 E ferro assim Tá faltando alguma coisa Ah tá faltando mais um ferro Ok Ué Ué Ah é diamante ou tapadão É diamante Pronto Mais uma portal aqui galera Agora o que eu vou fazer com essa portal gente Eu vou tipo Colocar uma portal aqui Aqui desse lado Na verdade vai ser aqui em cima né Que eu vou quebrar assim Então ela vai ficar desse jeito Aí quando o cara entrar nela Ele simplesmente vai Ah Você vai teletransportar aqui Teletransportar daqui pra cá Então esse daqui é o único jeito que eu achei de fazer Desculpa Um Ah Como é que é o nome disso aqui Um elevador né Acho que esse daqui é o único jeito Que eu conseguir de fazer o elevador Não tem mais outro jeito Simplesmente não tem Eu não consegui Achar um jeito mais fácil de fazer Mas porém vai ficar assim né galera Vai ficar assim Infelizmente Eu não consegui achar De outro jeito Mas Eu tô bem triste Sinceramente eu tô bem triste De tá fazendo dessa maneira aqui Bem estranha galera Eu queria fazer certinho tá Mas eu realmente Não Nossa esse meu R aqui Até doeu velho Realmente eu não achei Uma forma mais fácil de fazer Então o que eu vou fazer Eu vou colocar ela aqui E por exemplo Lá embaixo Aqui mais ou menos Eu vou Colocar ela Aqui Tipo E pronto E pronto Agora mesmo que eu não esteja ela com inventário Eu sempre vou direto pra minha casa aqui Eu vou colocar já minha Minha portal aqui E ele continua funcionando Claro que eu vou fazer um elevador Mais funcional depois Só que é difícil tá gente É difícil fazer um portal É muito complicado Mas depois eu tento tá Mas é o seguinte Agora a gente chega numa parte Em que a gente meio que se ferra Por que galera Porque a gente tem muita coisa pra fazer nesse board Mas eu tô muito perdido Mas muito perdido Primeiramente por que Porque eu preciso fazer os catalysts galera Que são esses itens aqui Singularity na verdade galera E o Singularity eu preciso do Neutron Compressor Pra isso galera Tem alguns itens aqui Tem alguns itens que é muito difícil de fazer Tem alguns itens aqui que é muito difícil de fazer tá Primeiro Pra gente fazer isso aqui Só uma dessa É muito item cara Anderion 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 Onde que eu acho um Anderion Onde Ah Com o Maldite eu já tenho Com o Maldite eu tenho Com o Maldite eu tenho Então tá tranquilo Eu tenho né Se eu não me engano Eu tinha porque o caso me pediu um Eu tinha ganhado ele de um Pac-Man Se eu não me engano Ah tá aqui Tá aqui Com o Maldite Então esta aqui é a única parte boa aqui do vídeo Tá galera E a parte Mais complexa realmente é essa De fazer tá galera Simplesmente Este item aqui mano O O Infinity Catalyst Ele é um dos mais difíceis de fazer cara Então tá muito complicado Tá muito complicado Tá realmente muito complicado O que que eu tenho que fazer Eu tenho que ficar fazendo com que Fique fazendo vários desse daqui Iron Singularity Então eu tenho que ir lá no meu mundo survival Aprender como é que eu vou fazer Porque não é só eles Não é só eles Preciso do Iron Preciso do Golden Do Lapis Da Redstone Do Nether E depois galera Preciso do Cooper Depois do Team E depois da Leading Nossa mano É muito complicado E depois ainda preciso do Silver Do Nickel E do Undenium E do Block of Steel Também do Red Matter Eu tenho que fazer O Block of Antenna Que eu não faço Ideia de como é feito Isso aqui Eu não sei Eu não sei Eu vou ter que pesquisar muito galera Eu vou ter que pesquisar muito isso aqui Essa parte aqui também A gente vai ter que ir pro The End Tá galera Eu já falei isso no vídeo do caso Que talvez a gente grave Juntos pra gente Gravar uma vitória Em cima do Ender Dragon Galera Então comente aí O que vocês gostariam de ver Aí a gente lutando Contra o Ender Dragon Lembrando que Amanhã No próximo episódio Isso daqui já não vai estar mais aqui Porque tá lagando pra caramba Ou vai Só que eu vou mudar pra Hoppers Ali Porque eu acho que vai ser Mais simples de fazer E tudo mais Eu não sei Não sei se vai ser mais simples mesmo Mas eu vou tentar Aqui galera Vai ser a parte onde o cara Vai conseguir subir lá No L ponto E aqui Vai ser o nosso negócio de mineração E aqui pra esse lado Eu ainda não sei o que eu vou fazer Mas talvez galera Eu faça o seguinte Aqui pra que lado Vai ter mais uns lugares pra lá Aqui também vai ser outra parte Da minha casa Será que é isso daqui Que tá lagando meu Mine? Será que é isso? Não sei Mas agora galera Eu acho que chegou a parte De trollar o AJ Né galera Eu acho que eu vou trollar ele Então o que que eu vou fazer? Vai ser um troll Cara Bem complicado De se fazer Tá? Bem complicado De se fazer Por que gente? Porque eu vou usar Ai ai Cara Eu vou usar Mano Uma coisa que O pessoal falou Pra eu não usar Ninguém usar Na real Ninguém usar Que são as TNT Tá? Então eu vou sim Usar as TNT Ok Eu vou fazer o seguinte Aqui Eu vou duplicar Esse item aqui Pronto Já tá bom Vou duplicar Esse item aqui também Eu acho que já está bom Eu vou fazer A minha TNT agora Se eu não me engano É assim Eu sempre erro O craft da TNT Ai eu sempre erro Mano é incrível Incrível Como é que eu consigo Sempre errar isso aqui Sempre Sempre erro Acho que todo mundo Erra isso aqui Não é possível Que só eu Erre dessa forma Beleza Aí tem Eu posso duplicar Ela também E vamos fazer Aqui duas Tá? Duas 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 Tá bom E agora O que eu vou fazer Galera? Agora é o teste Tá? É um teste Eu preciso fazer Um teste Agora Tá? Ai ai Cara Que vai ser Bem complicado De se fazer E eu tô com medo Cara Tô com real medo Cara Que acabe dando errado E eu acabe Explodindo A casa Do AJ Tá? Eu vou ser sincero Com vocês Porque tem Uma porcentagem Assim mínima De acabar dando errado E eu acabar explodindo A casa dele Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer um teste aqui Tá? Eu vou fazer um pequeno teste Aqui desse lado E a gente vai ver Se vai funcionar E depois Como ele tá aqui no servidor Galera Eu vou chamar ele E eu vou Digamos que Explodir a casa dele Mas não tanto Tá galera? Vou mostrar pra vocês O que que é Tá? Deixa eu Cara Essa madeira não quer vir Vem Mano Que madeira é essa aqui Que não tava querendo vir Tira Tá Beleza Olha só galera Eu vou fazer ela aqui Mais ou menos Aqui ó Desse lado aqui Tá? É o seguinte Eu vou fazer assim ó Vamos quebrar aqui Aqui E aqui Eu também vou precisar de água Então o que que eu vou precisar? Eu vou ir pra lá Lá em cima Deixa eu pegar minha aguinha aqui Deixa eu pegar ferro né Eu acho que eu tenho ferro por aqui Em algum lugar Tem bastante bloco de ferro Nem preciso de tanta coisa assim Tá Deixa eu fazer um balde de água Cara eu tô louco pra trollar ele Porque ele tá merecendo Vai O AJ tá merecendo ser trollado Porque ele tá Parabéns Parabéns Fez a melhor coisa do mundo aí Parabéns Parabéns Gênio Tá beleza Fizemos aqui Ok pronto E agora vamos voltar Pra lá E eu preciso de água também Tá galera Por que? Porque eu não quero Literalmente destruir a casa dele Eu quero dar um susto Tá? Só um susto Só um pequeno susto Nele E deu Só pra ele ficar bem esperto Só pra ele ficar bem esperto Ok galera Eu vou ver Vou ver se vai funcionar Porque eu tenho quase certeza Que talvez não funcione Tá? Eu tenho quase certeza Que talvez não vá funcionar E pode ser que dê errado Então eu fico meio que Com a consciência Meio mais pra lá do que pra cá Mas tudo bem Ó Coloquei água aqui Tá? E aqui E agora o que eu vou fazer galera? Vou fazer o seguinte Quebra aqui Pronto Vou colocar isso aqui Aqui desse lado E agora o que que é? Vou colocar a TNT Não A TNT ela tem que ficar aqui ó Então isso daqui fica aqui Isso daqui tem que ficar aqui Tem que ficar aqui Tem que ficar a TNT aqui Depois aqui Não Eu fiz muito pra baixo Estuques Eu fiz muito pra baixo Tem que ser aqui ó Tem que ser aqui Galera Desculpa Mas é que talvez o Estuquezinho Seja um pouquinho mais burro Do que ele pensou Mas tudo bem Não Na verdade tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Tá certo Eu que tô viajando Tá? A TNT ela vai ficar aqui E uma aqui Tá galera E depois o que que vai acontecer? Quando ele entrar na casa dele Por uma pressuripilite Tá? Ele vai entrar A TNT vai cair na água E ela não vai explodir Assim eu tô querendo gravar Um vídeo legal aqui Pra vocês Tá gente Então Se vocês puderem deixar Um likezinho Eu agradeço de coração Galera Tá? Então Eu vou lá agora Fazer a trap Tá gente? Me desejem sorte Porque As vezes ela acaba não funcionando E também eu vou fazer Literalmente na casa do AJ Espero que ele não perceba Espero que ele não venha lá Eu acho que ele tá parado Ali na casa do caso Só por estar parado mesmo E eu não sei Não sei Mas eu sei que ele tá no Discord agora E depois eu vou chamar ele Ok Deixa eu ver Deixa eu ver se ele tá no Discord Desculpa galera Deu uma travada aqui Mas tudo bem Bom É o seguinte Agora aqui Vamos aqui pra 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 E aí, mano? Tá fazendo o que? E aí, mano? Ah, eu tava fazendo aqui umas coisinhas aqui pra tua casa, cara, que eu acho que vai ficar da hora. Mas, pera aí, eu tô terminando, tá? Tô terminando a tua casa. Eu acho que ela vai ficar legal. E aí, Jota, tudo bem? O que você tá fazendo? Não, o que você tá fazendo a mesma coisa? É que assim, ó. Não, não vai lá, não vai lá, não vai lá ainda não. Não vai lá ainda não. Tá, é o seguinte, Jota, olha só. Eu acho que a tua casa tá precisando do quê? De uma porta. Né? Certo, não é? É, não. Esse foi o caso que pegou, mano. Eu tava aqui procurando se eu achava até a minha porta. Mas aí que tá, aí que tá. Ó, vamos fazer o seguinte, Jota. Vem aqui. Ó, eu vou colocar uma pressura e plate. Porque, tipo, normalmente as pessoas precisam de pressura e plate pra andar, né, Jota? Então, faz as boas-vindas aí pra tua nova porta. Bem bonitinho. Bonitinho, né, Jota? Não, tu tem... Não, Jota, Jota. Não. Ai! Corre, Jota, corre! Corre! Você não explodiu, você não explodiu minha casa. Corre, Jota! Meu Deus! Eu tô de dentro, o que você fez? Só agora que explodiu, mano. Mas ela, olha, Jota, ela não explodiu nada. Ela não explodiu nada. Por quê? Ela não explodiu nada. Porque eu coloquei água. Porque você não sabe se eu... Era só pra te dar uma troladinha gostosinha. Meu Deus, mano. Eu achei que ia dar uma maior explosão, velho. Tadinho, a Jota aqui bem de boa. Mas, Jota, chega aqui pra cá. Você chega aqui pra cá. Galera, eu vou deixando o vídeo por aqui. Era só pra dar uma troladinha gostosa aqui no Jota. Muito obrigado por ter assistido agora. Não se esqueça de avaliar o vídeo, deixar o seu like, o comentário e o favorito. Obrigado, Jota, por participar. Sinto nada no vídeo. A Jota nem tava preparado. Mano, eu tô de dentro. Eu tô de dentro. Eu tô de dentro. Eu tô de dentro aqui. Eu tô de dentro aqui. Eu achei que estourasse na minha casa também. Meu Deus do céu. Gente, muito obrigado e tchau, tchau. Beijo. Tchau. 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 Tchau.